Boa noite, hoje você já é envolvido em tempo de jantar, por esse ritmo. Prepare-se para ver o chão mais esperado de todos os tempos. Prepare seus instintos. Brasileiro A CIDADE NO BRASIL Um momento em a qualidade que todos já conhecem. Sejam todos convidados para essa viagem sem destino. Bom dia! Agradecer a vocês. Agradecer a quem deseja. Diante dos seus olhos, você vai. Tirada, tirada, puxada, começar a receber você. A noite é nossa e não temos que uma vez. Aqui os seus bebês podem guardar. A direção e a retina de corrida é só pagar. Minha autoridade. Minha autoridade pode entrar. Sejam todos convidados para essa viagem. O que você quer, está em cheio e perto vem provar. O que deseja. Estranjando seus olhos, você vai. Dia da paz. Olhem o céu assujindo. Olha que indivíduo por dentro de um algodão, um caminhão se balança, quem vem de fora a silência, em cima do caminhão. Um é mesmo um balcão, um ponteiro na esquina, vendedor a garganta, um século desusaga a senhora. Um vendedor a garganta, então sabendo que se é, pisanga, fruta, verdura, milho, feijão e varina, pode-se um engamina, milho, três e um empatura. Esta é a imagem pura pela feira nordestina, que conversa assim com o intercâmbio da raça. Ao lado da barraca das galinhas, vem de frente o cordel pendurado e servida. Do outro lado da barraca das pulgas, onde fica uma fofoqueira, que de tanto olhar, me daria, até me tirei no chica. Mas o que alguém ainda sabe, é que por detrás dessas imagens, um esforço inicio. Não escuta o mundo da feira, acho que nela se espia. Neste lugar único, existe o valor da virtude, com sua filha e mulher. É venerado por todo mundo, mas sabe muito pelo pensamento. E tudo isso vai dar, em lugar e em casamento. Aplausos 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 Acho que o mundo se vai precisar, vou lhe procurar o segredo agora, porque se a gente não se torna, é porque o desejo já vai ser realizado. É isso aí, minha graçaão! Esse e assim, sou de uma grande paixão. A moça que queria casar, me mostrou com as filhas de amado. Aos pés do meu corpo, aconteceu tudo isso. Mas o milagre de vários anos, bora alegrar nosso coração! E aí, a mulher, a mulher, a juiz, o rei! Se o meu Deus tem, 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 se o meu Deus tem. Mas, Marinho, quem vai meu casamento aprontar? Estamos no meio da feira, não tem nem altar. O que tu vai fazer pra me casar? Não se preocupe, irmão, com tantos prestadores, trabalhamos na marcações, e seu casamento não nos empregaram. Atenção a resistência, o que tanto Deus apreço, que Deus vale mais isso, até pessoal. Venha, doido, venha, venha se arrumar. Espiar, então, que a fé dessa fé, agora, Florento, eu quero saber como é danado o senhor, Florento, tem que ter muita fé, muita fé, Florento, mas será que esse navarro vai virar? Anda, o velho é o povo, e a velha é o rosto, um afalhado. Glória das Palmas, você acende apenas fita, com o seu marido, no túnel que tem amigo, para sempre ter um erro, eu to com ele comigo. Sim, aceito! Vão na sua irmã, você aceita o seu filho, gloria das promessas, que pra casar não tem pressa, é confiar no fim desse, como achar outro igual a esse, tu não vai perder uma oportunidade dessa, aceita, sim, aceita, eu vou te declarar, marido e mulher, mulher e marido, também agradeço, aplarece seu querido, e nunca se esqueça, que Deus é comigo, e viva os dois, viva! Viva os dois, viva os dois, viva! Viva os dois, viva os dois, viva! Vem, vem, vem Seu poder, não pode Ele não sobe 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 Nossa! Isso vai parar Os mulheres do seu pai O seu quer que eu se alem uma ação Vem, você não pode Ele não sobe Ele não sobe Olha, filhinha! Música 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 Música